Ô, sadia do forró, o filho Ô, bora apaixonado, viu? Essa pra tomar uns cachaça aí, viu? Hora dançar, forró! Canal Chega, cês, no YouTube O Moral de Paratinga, Bahia Sempre gostei de morar aqui Mas não tá dando mais pra aguentar Vou carregar a minha caminhonete Nessa cidade eu não vou mais voltar Quero sumir lá pro Mato Grosso Numa casinha eu quero morar Um lugarzinho no meio do nada Sem internet, sem celular Eu tô levando só meu violão E uma Bíblia pra falar com Deus Nas leites frias de desilusão Quero o sossego que você não deu Eu quero ouvir a voz da solidão Ninguém se quer mais a lembrar de mim Nem meus amigos me encontrarão Vai ser mais fácil eu viver assim Seu amor mora em mim E eu te quero demais Mas se não vai dar certo Me deixar sofrer em paz Seu amor mora em mim E eu te quero demais Mas se não vai dar certo Me deixar sofrer em paz Sempre gostei de morar aqui Mas não tá dando mais pra aguentar Vou carregar a minha caminhonete Nessa cidade eu não vou mais voltar Quero sumir lá pro Mato Grosso Numa casinha eu quero morar Um lugarzinho no meio do nada Sem internet, sem celular Eu tô levando só meu violão E uma Bíblia pra falar com Deus Nas leites frias de desilusão Quero o sossego que você não deu Eu quero ouvir a voz da solidão Ninguém se quer mais ao lembrar de mim Nem meus amigos me encontrarão Vai ser mais fácil eu viver assim Seu amor mora em mim E eu te quero demais Mas se não vai dar certo Me deixar sofrer em paz Seu amor mora em mim E eu te quero demais Mas se não vai dar certo Me deixar sofrer em paz Agora a guitarrinha Oh, baixão É o Zalino Forró Pode copiar Ela foi embora O que é que eu faço agora? Chora não resolve Pra beber não tem hora E eu estou sofrendo Com essa dor no peito Tô bebendo muito Tô um trem sem jeito Por isso é que eu bebo e eu fico assim Bebim, bebim, bebim Por isso é que eu bebo e eu fico assim Bebim, bebim, bebim Por isso é que eu bebo e eu fico assim Bebim, bebim, bebim Por isso é que eu bebo e eu fico assim Bebim, bebim, bebim E é por causa dela Que a marvada me pegou Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Por esse grande amor Pra desabavar Eu vou vivendo assim E pra melhorar E pra melhorar Traz outra pra mim Por isso é que eu bebo e eu fico assim Bebim, bebim, bebim Por isso é que eu bebo e eu fico assim Bebim, bebim, bebim Por isso é que eu bebo e eu fico assim Bebim, bebim, bebim Por isso é que eu bebo e eu fico assim Bebim, bebim É de noção Por isso é que eu bebo e eu fico assim Bebim, bebim, bebim Por isso é que eu bebo e eu fico assim Baby, baby, baby Juro que deve te esquecer Quanto mais sentava, mais queria te ver Meu coração sai em pedaço Juro não consigo, me diz o que faço Não dá esse amor, não vai machucar Eu quero só você, só você pra me guiar Louca paixão, sentimento sem fim Perfinitivamente, quero você só pra mim Juro que tentei te esquecer Quanto mais sentava, mais queria te ver O meu coração está em pedaço Juro não consigo, me diz o que faço Me dá esse amor, não vai machucar Eu quero só você, só você pra me guiar Louca paixão, sentimento sem fim Definitivamente, quero você só pra mim Louca paixão, sentimento sem fim E a menina que eu estou gamada nela Tá querendo me matar do coração E tudo dela tem que ser pela metade Eu já tô vendo, e aí vira confusão E a metade do meu beijo ela me deve É meia pouca, meia liga, meia abraço Ela me ama só da cintura pra cima Eu tô parado nela, é da cintura pra baixo Os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade e eu bota tudo pra dentro Ela quer só a metade e eu bota tudo pra dentro Eu tenho medo que a nossa lua de mel Aconteça com uma infelicidade Eu vou querer a lua toda inteirinha E ela vai querer me dar só a metade Eu não aceito que se faça, meu amor A metade da nossa melhor lembrança A não ser que daqui a nove meses Ela queira ter também meia criança Mas pelo jeito a minha namoradinha Tá querendo me receber o dançado Ela me ama só da cintura pra cima Eu tô parado nela, é da cintura pra baixo Os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade e eu bota tudo pra dentro Os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade e eu bota tudo pra dentro Os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade e eu bota tudo pra dentro Os nossos convidados no dia do casamento Ela quer só a metade e eu bota tudo pra dentro Os nossos convidados no dia do casamento Os nossos convidados no dia do casamento Ouça a tinta do casamento Alô, Dumbá Puxi uma moda, e hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, e hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz mais de uma semana que eu tô te ligando E você não atende, e manda um mensagem, você visualiza E você não responde, se quer machucar, machuca Mas de pessoa se lida, e desse jeito você vai Abar com a minha vida, aluga o mundo do bar Puxi uma moda, e hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, e hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Aluga o mundo do bar Puxi uma moda, e hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, e hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz mais de uma semana que eu tô te ligando E você não atende, e manda um mensagem, você visualiza E você não responde, se quer machucar, machuca Você fez facilita, e desse jeito você vai Abar com a minha vida Aluga o mundo do bar Puxi uma moda, e hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, e hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Aluga o mundo do bar Puxi uma moda, e hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, e hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Quero ver você dançar Quero ver você mexer Pousadia do forró Até o dia amanhecer Quero ver você mexer Quero ver você dançar Pousadia do forró Pra galera balançar E joga as mãozinha pro alto Cadê o grito dos cachaceiros Que gosta de rapariga E cadê os perigueteiros Eu quero ver essas gatinha Que gosta de dançar forró Dança remexe menina Faz o chão, levanta pó Quero ver você dançar Quero ver você mexer Quero ver você dançar Pousadia do forró Pra galera balançar Adora sabão Adora sabão Quero ver essas gatinha Que gosta de dançar forró Dança remexe menina Me faz o chão, levanta pó Quero ver você dançar Quero ver você mexer Pousadia do forró Até o dia amanhecer Quero ver você mexer Quero ver você dançar Pousadia do forró De novo, de novo, baixinho assim, ó Quero ver você mexer Quero ver você dançar Pousadia do forró Até o dia clarear Quero ver você mexer Quero ver você dançar Pousadia do forró Pra galera balançar Seguração Se acessa a estúdio Oh, sadia do forró Oh, paixão Pousadia do forró Pousadia do forró Pousadia do forró Pra galera curtir Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe uma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai doer, vai Eu não te servir Eu não te servir só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá, pode me bloquear Eu já entendi o seu recado Eu já entendi o seu recado Eu já entendi o seu recado Quando meu coração Quando meu coração também quiser Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servir só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar Eu já entendi o seu recado E eu não te servir só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá, pode me bloquear Oh, sadia do forró Hoje nesse bar todo mundo vai beber O rei do piseiro tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber É o sadia do forró, meu irmão Hoje nesse bar todo mundo vai beber O rei do piseiro tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber O rei do piseiro tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber Hoje nesse bar todo mundo vai beber O rei do piseiro tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber O sadia do forró tá cantando pra você E eu tô cheio do barão, pode beber Até cair no chão, pode beber E eu tô cheio do barão, pode beber Até cair no chão Eu tô com muita grana pra gastar Se a mulherada quiser pode chegar E o dinheiro é meu, faço o Deus que eu quiser Não vou saindo aqui sem arranjar uma mulher Tanto de olho naquela gossazona Que tá dançando e piscando pra mim E ela me quiser, eu sou o macho dela Ela é muito boa, eu vou cantar ela pra mim Hoje nesse bar todo mundo vai beber O rei do piseiro tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber O sadia do forró tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber O rei do piseiro tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber O sadia do forró tá cantando pra você O bate o pé, parará, parará O bate o pé, parará, parará E assim ó E eu tô cheio do barão Pode beber Até cair no chão Pode beber E eu tô cheio do barão Tô sendo real na carteira Eu tô com muita grana pra gastar Se a mulherada quiser pode chegar E o dinheiro é meu, faço o Deus que eu quiser Não vou sair daqui sem arranjar uma mulher Eu tô de olho naquela gossazona Que tá dançando e pistando pra mim E ela me quiser Eu sou macho e bela Ela é muito boa Eu vou catar ela pra mim Hoje nesse bar todo mundo vai beber Hoje nesse bar todo mundo vai beber É o sadia do forró, viu? Mas hoje nesse bar todo mundo vai beber O rei do piseiro tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber O sadia do forró tá cantando pra você O sadia do forró, volume 1 Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais Eu tô bebendo, eu tô chapado Até meu pé já tá inchado Na pisada do forró Tô dançando e arrocho um nó Eu tô bebendo, eu tô chapado E até meu pé já tá inchado Na pisada do forró Tô dançando e é só no bar Só no bar, só no bar Tô bebendo, quero dançar Só no bar, só no bar Vem que eu vou te ensinar É só no bar, só no bar Tô bebendo, quero dançar Vem pra cantar comigo Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Se é baixo do seco a dois Opa! Cheguei! Tras cachaça que nós bebem Rosadinha do forró, esse é mais do seco lá, junto e mistura Eita, é nóis e depois de nóis é nóis de novo Eu tô doido, eu tô chapado, até meu pé já tá inchado Da pisada do forró, tô dançando, é bem malvada Eu tô doido, eu tô chapado, até meu pé já tá inchado Da pisada do forró, tô dançando, é bem pachá Sou num vá, sou num vá, tô bebendo sem parar Sou num vá, sou num vá, tô bebendo, quero dançar Sou num vá, sou num vá, tô bebendo sem parar Sou num vá, sou num vá, tô bebendo, quero dançar Vem ser, é nóis de novo, vem CSA Estúdio, Ousadia do Forró e Cebate, o C4, junto e misturar Ousadia do Forró Você morava no meu coração, o tempo todo já estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida a pior inquilina Você foi na minha vida a pior inquilina Você foi, você foi na minha vida a pior inquilina Você foi, você foi na minha vida a pior inquilina Você morava no meu coração, o tempo todo já estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração, e vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida a pior inquilina Você foi na minha vida a pior inquilina Você foi, você foi na minha vida a pior inquilina Você foi, você foi, você foi na minha vida a pior mete Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti